Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aí do blog eletrônica-para-tudor.com Pessoal, nova série chegando, vocês estão vendo? Vou largar tudo, deixar tudo aí de lado Vai se chamar... Não é isso não Mas vai se chamar Vídeos Cruz Ou seja Sem edição Então beleza, vamos lá agora No Edition Vídeos Ou Vídeos Sem Edição No Edit Vídeo Vídeos Sem Edição Tá aí, começando nova série E mostro pra vocês aqui agora, dando continuidade Olha que bacana pessoal, a placa Maxi Blitz Da Maxi Blitz lá, do pessoal da Maxi Blitz Cadê? MBZ Pro Mega Wi-Fi Edition Olha aí pessoal Uma placa totalmente baseada no Arduino Uno R3 Tá Vocês veem aí o microcontrolador De pertinho Não dá pra ver muito bem, né? Mas é o AT Mega 328P Que a gente tá trabalhando aqui Cristal de 16 MHz E olha que bacana essa placa pessoal Que utiliza aí, ó Olha os reguladores de tensão da bichinha Um LM Olha lá 1117T Que é o de 3.3V Me parece que esse cara aqui, ó pessoal Suporta até 800mA Pode oferecer Enquanto aqui do lado dele, ó A gente tem, ó Um bacana L7805CV 1A Segundo o datasheet Que ele pode fornecer Toda a etapa de filtragem Aí Vocês estão vendo, ó Bacana Os capacitores eletrolíticos Todos na casa de tensão De que? Trabalham com Difícil ver Vamos tentar olhar pra cá Ah, a mesma coisa aqui, ó Tá aí 25V 47uF 47uF E por 25V Pessoal Olha aí Bacana Identifiquei toda a placa também E eu Tá aí, tá pessoal Isso aí foi Não é necessário Mais saídas da Analógica A0 até A5 Botei um header aqui horizontal Tem aí A sessão de power da placa Temos aqui nessa placa, ó Vejam vocês Será que dá para ver Não sei Esse é vídeo cru, né Então a gente não vai editar nada aqui não Reset 3.3.3.3.5V GND GND Vem Então beleza, ó Tem aí o FTDI, o módulo Por onde a gente grava Tá aqui Tá Tem entrada para bateria Aqui a gente seleciona se a gente vai gravar no ESP8266 Ou não Ou não Ou no ATmega 3.3.8P Pessoal Olha aqui que bacana Placa Maxi Bleach Já tem entrada para o ESP8266 Tá aí Não vou entrar em detalhe Vídeo curto Mas entra aqui, ó Bacana E Já tem um CD 4050 Aí, ó Que é o cara Que promove até Cadê? Vamos ver Saídas no nível Converte nível lógico Tá É o CD 4050 Se eu não me engano Converte nível lógico De 5 para 3.3 E tal Então Tá aí E é isso, pessoal A placa muito boa Muito bem feita Tá aqui o verso da placa E Espero que Que a gente utilize bastante Fica aí, ó A dica MaxiBlitz.com.br E é meu amigo Marcelo Maximiano Muito boa placa Muito bacana Muito bem feita Tá Material de qualidade Essa aqui eu fiz com muito carinho Botei pezinho Vocês estão vendo O regulador de tensão Não é obrigatório Ter os parafusos Para sentar Ele na placa Mas Lembrando que a placa É tão bacana Que ela já vem Tá Sendo uma própria Dissipadora E os regulador de tensão Vem com o adesivo térmico Tá pessoal Para dissipar o calor As coisas muito bem feitas Interruptor aqui Para poder Ligar ou desligar Uma chave Liga ou desliga E é isso Então vou ficando por aí E é uma primeira série Que eu bato papo com vocês Na verdade falo sozinho Mas Espero que tenha um feedback Espero que vocês também Fiquem felizes Tá lá Deixando aí por último D7 a D2 D3 e D8 Power Aqui nós temos Não mostrei Mas o que tem aqui Vamos lá ver se a gente consegue ver São as redes analógicas A 0, A 1, A 2 Igual a gente tem Cadê? Aqui Pronto É isso aí pessoal Fiquem com Deus Um abraço Rodrigo Costa Do blog Eletrônica Para tudo Com.net O.org E é isso aí Vamos para frente Um abração Tchau